A paz do Senhor, irmãs não saiam, ficam na presença do Senhor, que o Senhor tem mais, não é só isso não, o Senhor está aqui e Ele não quer que você saia da porta antes de finalizar o culto, porque Ele tem uma bênção para você. Vamos orar pela preletora, vem aqui irmã, e o Senhor vai usar ela nas mãos do Senhor como Ele tem usado até aqui, aleluia, oramos. Senhor Jesus, neste momento nós estamos na Tua presença, para te agradecer por tudo que já tens feito Senhor, ó Deus, venha abençoar ricamente em continuação nesta noite, venha abençoar a Tua serva que irá trazer a Tua palavra nesta noite, use ela poderosamente Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu desejo vos cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo, eu continuo expressando a alegria, o júbilo, o júbilo, o contentamento do meu coração, diante do Senhor nosso Deus, por essa bondade, por essa misericórdia, em ter nos dado essa oportunidade, de mais uma vez estar na Sua casa, juntamente com o Seu povo, esse povo santo, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Amados, eu estou muito feliz, eu fiz aniversário em julho, dia 23 de julho, e até o presente momento, Deus continua me presenteando. Estar com vocês aqui foi um presente da parte de Deus, como o Senhor Deus me ensinou, como o Senhor Deus também trouxe resposta ao meu coração, nas conversas que tivemos, junto com os ungidos do Senhor, as ungidas do Senhor. Porque Deus, Ele fala pelas entrelinhas, Ele fala de forma clara, coesa, e o Senhor Deus alegrou o meu coração. Eu me senti muito amada, muito acolhida, visto que eu não tenho família, assim, em Curitiba, é bem resumida. Eu fiquei feliz, assim, que a amada igreja me tratou como uma filha, me acolheu, então eu estou muito feliz. Foi uma honra estar com vocês. Deus abençoe o ungido, né, o pastor João Seno, que é o pastor presidente deste campo, pastor Roberto, né, Suas muito indignas esposas, irmã Norma, irmã Irene, Deus abençoe a irmã Eleusa, coordenadora, isso também, né, segunda coordenadora do campo, a irmã Rutinei, a irmã Marisa, né. Senhor, abençoe toda a diretoria, todo este campo. E o desejo do meu coração, tanto para os obreiros, como para as obreiras, que tudo aquilo, que vocês colocarem a mão para fazer, visando a glória do nome do Senhor, que continue sendo próspero, que continue frutífero, que o Senhor Deus continue frutificando, surpreendendo, provendo, honrando, que o Senhor Deus continue pairando, as mais belas bênçãos celestial, que Deus nos conceda graça, que Deus nos dê livramento, que Deus nos dê saúde, que a geração de vocês, possam ser abençoadas, possam ser frutíferas, possam ser honradas, porque aquele que honra o nome do Senhor, tem galardão também na terra, Deus abençoe a todos os departamentos, eu fiquei maravilhada com a orquestra, com o coral, e eu assim, posso falar aqui, né pastor, eu tenho uma filha de 21 anos, e a irmã Irina, assim, ela falou, não é tão carinhosa das suas noras, e eu fiquei assim, Jesus, eu procuro um gerro, será que o meu gerro não está aqui em Criciúma, e eu vou ser uma sogra muito legal, eu vou levar o meu gerro para jantar, eu vou dar muitos ferreiros rochê, eu vou tratar o meu gerro assim, eu falei, Deus, será que não está aqui, eles são tão estilosos, né? Já passei o olho, assim, né? Servo de Deus é prudente, né? Ai, a minha filha não pode saber, às vezes ela fala, mãe, você não fala no púlpito, ah minha filha, eu estou pedindo para Deus, o púlpito é o lugar de falar coisas boas, né? Do Senhor, e um gerro deve ser tudo de bom, né? Então, orem por mim, eu quero ser muito, ser sogra, amém? Não quero o gerro de ninguém, que isso é maligno, né? Mas Deus abençoe, eu também me senti assim, da família, do grupo Magna Rachalom, que o Senhor abençoe, eles são maravilhosos, e hoje passamos um almoço abençoado, eu tenho muita vergonha, assim, de cantar perto deles, né? Isso é uma potência, aí eu mexo os lábios, assim, né? Mas Deus abençoe, eu aprendi a amar vocês, e vocês estão na minha oração também. Deus nos recompense na vossa caminhada, abençoando, né? Os seus projetos, os seus sonhos, que o Senhor Deus continue se manifestando, né? Desta forma, porque nós, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito vai testificando, tu vai sentindo a presença de Deus, Deus abençoe, é uma honra, eu estou feliz que o Senhor Deus vai nos dar outras oportunidades, vamos partilhar o altar do Senhor juntos, amém? Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor, que está registrada no primeiro livro dos reis, no capítulo 20, nós leremos do primeiro versículo ao versículo 8, e no mesmo capítulo, leremos alguns versículos, que serão o 22, o 26 e o 28. Mediante o nosso tema, mulher, que legado você está deixando para esta geração, nós vamos falar sobre a perseverança, o que é você ter determinação diante do Senhor nosso Deus, e o que é você colocar a tua fé em ação, diante das contrariedades, das adversidades. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Primeiro livro dos reis, no capítulo 20, leremos do primeiro versículo ao 8, depois leremos o 22, o 26 e o 28. E bem Radade, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e trinta e dois reis, e cavalos, e carros, havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou a cidade mensageiros a Acabe, o rei de Israel, e disse-lhe, assim diz Ben Radade, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos também serão meus. E respondeu o rei de Israel, e disse, conforme a tua palavra, ó rei meu, meu Senhor, te sou eu, e tudo quanto tenho, e tornaram a vir os mensageiros, e disseram, assim fala Ben Radade, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar, a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, e os melhores de teus filhos, todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e eles esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e a descer que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos, e o levarão. Então, o rei de Israel, chamou todos os anciãos da terra, e disse, notai agora, e vede como este busca o mal, pois enviara a mim, por minhas mulheres, e pelos melhores de meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe o neguei, e todos os anciãos, e todo o povo lhe disseram, não lhe dê ouvidos, e nem consintas com isso. 22, então, o profeta chegou ao rei de Israel, e lhe disse, vai, e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano, o rei da Síria, subirá contra ti. 26, E sucedeu que passado um ano, Ben Haddad fez revista dos ciros, e subiu a feca para pelejar contra Israel. 28, E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor Deus, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos monte, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão, entregarei nas tuas mãos, para que saibas, que eu sou, o Senhor Deus. Amém? podei-vos assentar no nome de Jesus. Amados, quando nós meditamos neste trecho, nós vemos, mais uma vez, a proteção do Senhor nosso Deus, para com o seu povo, um povo, que guarda uma aliança com Deus, um povo, que mantém uma intimidade com Deus, um povo, que procura construir, uma história, de forma honrada, visando os preceitos, da palavra do Senhor. Vamos relembrar o contexto histórico, para que possamos contextualizar. Quando a Bíblia fala de Ben Haddad, a Bíblia está falando de um homem, que não conseguia conviver, com o sucesso ministerial, do povo de Deus. Lembrando, que nós devemos guardar, a palavra do Senhor. É uma palavra iluminada, é uma palavra revelada, pelo Espírito de Deus. porque Deus, Ele vê, o que eu e você, não enxergamos, e o Senhor ouve, o que eu e você, não ouvimos. Às vezes, nós vamos andando, em linha reta, e nós não sabemos, o que nos aguarda, lá na curva, e a palavra do Senhor, ela vem para descortinar, ela vem para revelar, o profundo, o oculto, o escondido. Ela vem para nos alertar, ela vem para nos dar estratégia de vitória. E Ben Haddad, era um homem, que não conseguia conviver, com o sucesso do povo de Deus. E ele vivia de máscara, ele vivia camuflado, no meio do povo de Deus. Você lembra, que naquela época, quando o povo de Deus, se reunia, para aclamar ao Senhor, para oferecer holocausto ao Senhor, e ele tinha, o povo tinha uma situação de clemência, o povo tinha uma situação emergencial, você lembra, que naquela época, quando o povo quisesse, mostrar, que precisava urgente, de uma providência da parte de Deus, uma vitória da parte de Deus, você lembra, que o povo tinha que colocar, a veste de juta. Se não colocasse a veste de juta, teria que amarrar, teria que amarrar, o barbante, na cintura, ou no pescoço. Então, o povo de Deus, se apresentava assim. E uma das coisas, que nos chama a atenção, é, você, está me vendo, aqui de vestido, quase combinando, com o uniforme das irmãs, você está me vendo, de sapato, você está vendo, os obreiros, de terno, de gravata, o grupo, o Magna Rachalom, muito bem arrumado, a igreja, mas qual foi, a veste de juta, que eu e você, colocamos? Qual é a tua situação, de clemência, diante de Deus? O que tu tens, apresentado, ao Senhor, e está dizendo, Senhor, eu preciso, abro uma porta, de escape, Senhor, me dê livramento, Senhor, venha prover isso, prover aquilo, para o teu próprio reino, o certo é, que Deus, não deixe o povo dele, com uma veste de juta, para sempre, não, Deus troca, por veste de louvor, por veste de alegria, porque Ele é Deus, Ele pode, todas as coisas, Ele faz, ressurgir sonho, das cinza, para a realidade, Ele traz, a existência, o que não tem existência, Ele traz, vida, o que não tem vida, você crê? E bem, em Radade, Ele sondava, o povo de Deus, quando o povo de Deus, colocava, a veste de juta, e oferecer o holocausto, irmãos, eu sinto temor, e eu vou ser bem sincera, sabe, quando o Senhor Deus, Ele está se revelando, para te alertar, do que o adversário, o adversário da minha alma, e da tua alma, está tramando, está intentando, bem Radade, sondava, Ele ia nos holocaustos, Ele oferecia sacrifício, também, Ele dava paz, Ele chegava para o rei de Israel, e dizia, paz, eu sou o teu conservo, eu sou o teu amigo, tu podes confiar em mim, e não era nada disso, Ele queria ouvir, sabe, porque Ele ia nos holocaustos, porque Ele queria ouvir, o que Deus falava, com o seu povo, qual era a estratégia, de guerra, qual era a promessa, que Deus fazia, para aquele povo, então Ele sondava, Ele era camuflado, chega uma hora, Ele não suporta, ver o povo de Deus bem, porque, nesse contexto histórico, Deus estava dando prata, Deus tinha dado ouro, Deus tinha levantado as mulheres, para fazer um trabalho honrado, elas eram cheias, do Espírito de Deus, elas tinham graça de Deus, tinham estratégia, da parte de Deus, e quando a Bíblia fala, que Ele estava de olho, nos melhores dos filhos, porquê? Porquê que a Bíblia fala, olha, que Ele chega e fala assim, olha, eu quero a tua prata, eu quero o teu ouro, eu quero essas mulheres, que trabalham para você, olha, eu quero os melhores, dos teus filhos, quando você ler na Bíblia, a palavra melhor, vamos só relembrar, eu sei que você sabe, quando você ler, a palavra melhor, a palavra bom, ela tem algumas ramificações, no hebraico, algumas vertentes, no hebraico, que é no original, da palavra, você lembra, quando o próprio Deus, criou o homem, criou a mulher, e implantou, no jardim, você lembra, que o próprio Deus, faz uma análise, e diz assim, e o Senhor Deus, viu, viu o quê? Que era bom, o quê que a palavra, bom, no hebraico, quer dizer? Vamos relembrar, bom, no hebraico, excelente, está dizendo, a vertente, a ramificação é, próspero, frutífero, honrado, harmonioso, sem mancha, sim, olá mãe, ai irmã Lucy, mas lá em casa não é, lá em casa não está sendo próspero, lá não está sendo honrado, a irmã Lucy, Satanás deixou uma mancha, mas tem a promessa de Deus, não está sendo, será próspero, será frutífero, será honrado, será harmonioso, será sem mancha, é promessa de Deus, e Deus não volta atrás, na sua palavra, que a Bíblia está falando, nos melhores dos filhos, o que que eram os melhores dos filhos aqui, porque havia quatro pilares, dentro do contexto de Israel, que Deus tinha levantado, primeiro lugar, Deus, como o melhor e dos filhos, Deus havia levantado, os edificadores de reino, eram pessoas, que eram usadas por Deus, de comunhão com Deus, que elas divulgavam, propagavam, um reino, segundo lugar, o outro pilar, eram os edificadores de família, porque, quando as famílias, estavam sendo dizimadas, fragmentadas, as pessoas, que eram da nação de Israel, que havia este dom, que Deus havia levantado, para trabalhar nessa área, eles eram chamados, quando Satanás, estava se ir andando, as famílias, estavam se degladiando, as pessoas, os melhores desses filhos, iam lá, oravam, ofereciam o holocausto, a Deus, aconselhavam, e aquela família, que era para ser, fragmentada, dizimada, Deus, restaurava, para a glória, do seu nome, segundo lugar, terceiro pilar, primeiro, edificadores de reino, os edificadores, de família, terceiro lugar, eram os edificadores, de negócios, eram pessoas, que lidavam, com o dinheiro, do reino, e elas eram, de um caráter ímpar, administravam, de forma, coesa, de forma, com princípios morais, com parâmetros bíblicos, o dinheiro, do Senhor, ou o dinheiro, de uma outra pessoa, eram pessoas, que tinham, temor a Deus, e me permita, falar, quando o reino, estava falido, quando o reino, estava condenado, ao fracasso, a bênção, de Deus, era tão grande, na vida, dessas pessoas, que elas, eram chamadas, e pelo seu caráter, diante de Deus, quando eles, colocavam a mão, para fazer, alguma coisa, para levantar, o reino, o Senhor, abençoava, o Senhor, prosperava, o Senhor, mostrava, que era Deus, na vida deles, você já está, se encaixando aqui? Eu e você, somos, edificadores, do reino, fomos, chamados, para propagar, o reino, do Senhor, para divulgar, o reino, do Senhor, para falar, que a volta, dele se aproxima, que ele vem, nos buscar, que ele vem, buscar um povo, santo, zeloso, e de boas obras, somos, edificadores, de famílias, quantas famílias, o espírito, do suicídio, vai rondando, o espírito, da morte, vai rondando, o espírito, da traição, vai rondando, o espírito, do vício, vai rondando, alguém, traz um pedido, de oração, alguém, é tocado, impelido, pelo espírito, de Deus, a igreja, ora, a igreja, clama, colocamos, diante de Deus, Deus, entra, com ação, repreende, o espírito, da morte, repreende, o espírito, do suicídio, desfaz, obra, de feitiçaria, desfaz, obra, de macumbaria, parou, para pensar, eu sempre penso, irmãos, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa obediência, a Deus, ela é como uma dinamite, lançada, no reino satânico, vai explodindo, vai explodindo, tudo, que não presta, satanás, tem que bater, em retirada, porque há poder, no sangue de Jesus, há poder, no nome, de Jesus, e havia, os edificadores, de sociedade, eles eram, pessoas, bem conceituadas, na sociedade, e bem, radade, sonda, tudo aquilo, ele sonda, a promessa, de Deus, você lembra, que, satanás, sondava, no jardim do Éden, você lembra, que ele sondava, o que era bom, o que era harmonioso, o que era frutífero, e mais, bem, radade, fazia esse papel, atuímiand e rebai, tchuramalamanturimihai, mas o que é você acreditar, no poder de Deus, o que é você acreditar, que Deus está com você, o que é você saber, que existe um Deus, que não perde peleja, Deus quando entra na peleja, Ele entra para ganhar, Ele não entra para empatar, Ele não entra para perder, Ele entra para garantir a vitória, do povo de Deus, para aquele que se curva, diante dEle, e Ele fala assim, olha, eu quero todos esses pilares, eu quero esses edificadores de família, eu quero esses edificadores de negócios, eu quero esses edificadores de reino, e eu quero esses edificadores de sociedade, agora, vamos ser sinceros, quantos irmãos? me perdoe, que eu e você conhecemos, troca, o ministério que Deus deu, troca o caráter, troca a honra, troca a unção de Deus, por míseros centavos, se metem em negócios ilícitos, prosperam rapidamente, de forma ilícita, quantos que você conheceu, que Ben Haddad sondou nessa área? quantos que você conheceu, que eram modelos na sociedade, mas perderam o caráter, trocaram toda uma honra, por cinco minutos de prazer, trocaram uma família, trocaram um sobrenome honrado, é Ben Haddad sondando, quantos, que outrora, divulgavam o reino, e hoje divulgam a contenda, hoje divulgam o adultério, hoje divulgam a pornografia, a pedofilia, bate palma, para os prazeres ilícitos, e acha que o Senhor Deus é amor, que só Deus quer o coração, e que a justiça do Senhor, não virá, o amor de Deus, não imputa a justiça dele não, virá, 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 feliz é você, que está lutando, com a tua veste de juta, mas é um edificador de negócios, é um edificador de família, é um edificador de sociedade, de reino, e tu não anda de máscara, tu não tem rótulo, tu tem essência do Espírito de Deus, tu tens a presença de Deus, tu tens a mente de Cristo, eu quero que você faça uma reflexão, quem é a tua prata? Quem é o teu ouro? Será que a tua prata não tem nome, não tem sobrenome? Timalai, Timalaman, Turimahai, será que a tua prata, o inimigo não lançou no lodo? O teu ouro não ofuscou o brilho, Deus está falando, levante-se, é teu ouro, é tua prata, anai, ibiastai, eu tenho compromisso contigo, liriastude rai, eu posso fazer reluzir novamente, eu posso tirar da onde você nem imagina, eu posso fazer coisas a mais, do que você me pede, do que você imagina, eu sou Deus de surpresa, eu sou Deus de providência, eu sou Deus de honra, eu sou Deus que alarga fronteiras... Aí ele muda de ideia, ele muda de ideia, no outro dia, ele chega para o rei de Israel, e ele fala, o negócio é o seguinte, além da prata, além do ouro, além das mulheres, além dos melhores dos teus filhos, que eram os quatro pilares, olha, eu também quero tudo que for aprazível no teu reino, e o negócio é o seguinte, eu também, vou ter com aqueles, que trabalham para ti, que são leais para ti, e eu vou arrancar, subitamente, a palavra abrasível, no original da palavra, aqui nesse contexto, no hebraico da palavra, ela quer dizer, tudo, o que dava sustentação, a um reino, irmãos, o que dá sustentação, no ministério que Deus me deu, o temor do Senhor, se o inimigo arrancar um princípio de moralidade, você já pensou, que o nome do Senhor, será envergonhado, enxobalhado, e se eu cair, quantos não vem comigo? eu sou mãe, sei do que estou falando, quantas vezes, nós, levamos 20 anos, ou 21 anos, eu tenho uma filha de 21 anos, quantas vezes a gente sofre, para implantar, algo que é aprazível, que dá sustentação, a um caráter, a uma vida com Deus, que dá estrutura, na nossa família, ou no nosso casamento, quantas vezes, Satanás coloca, uma amizade, não condizente com a palavra, em 5 minutos, derruba, 20 anos, de educação teu, O Senhor está falando conosco, bem radado, e sondava, os princípios morais, daquele reino, andiribion, shurian de rai, sondava, toda aquela prata, todo aquele ouro, eu não sei, o que simboliza, a prata, para você, eu não sei, o que simboliza, o ouro, para você, eu sei, o que simboliza, para mim, a minha prata, tem nome, o meu ouro, tem nome, o meu ouro, é o ministério, que Deus me deu, é o caráter, que Deus me deu, autoridade, um som, ri, deriva e açaí, ele chega, e o pessoal, faz um concílio, todo o pessoal, que trabalhava e dizia, não, não vamos abrir mão, da prata, não vamos abrir mão, do ouro, não vamos abrir mão, dos quatro pilares, não vamos abrir mão, das mulheres, não vamos abrir mão, do que é aprazível, Deus é conosco, vamos batalhar, vamos trabalhar, não vamos consentir, com isso, só que, bem-radado, e não se dá, por vencido, é aqui, que eu quero entrar, amados, quando você propõe, no teu coração, não abrir mão, do teu ministério, não abrir mão, da tua família, não abrir mão, da tua comunhão, com Deus, da tua salvação, da tua intimidade, com Deus, do sobrenatural, de Deus, da presença, de Deus, quando tu propõe, no teu coração, não abrir mão, da tua família, dos sonhos, dos teus filhos, das tuas filhas, do teu ouro, da tua prata, lembre-se, que você travou, uma grande guerra, com as hostes, infernais, com aquilo, que é maléfico, maquiavélico, mas, tu tens, que entender, que Deus, é contigo, que maior, é o Senhor, que está conosco, maior, é aquele, que me chamou, maior, é aquele, que te salvou, maior, é aquele, que te conhece, por dentro, e por fora, maior, é aquele, que te cura, maior, é aquele, que te honra, maior, é o Senhor, nosso Deus, e travo, uma grande peleja, isso, me chama, a atenção, porque, Ben Gadade, ele era um homem, estrategista de guerra, rei dos ciros, e você lembra, vamos relembrar aqui, para que você possa entender, quantas vezes, amados, nós, lutamos, com verdadeiras, hostes, infernais, eu me lembro, eu fui fazer um trabalho, no sertão, bem longe, e eu, investi, naquele trabalho, todo o dinheiro, do meu bolso, eu investi, e eu, fiquei oito dias, dando atendimento, naquele sertão, porque as menininhas, de doze anos, elas, trocavam a virgindade, por um parezinho, de chinelo, por um parezinho, de chinelo, eu me lembro, de uma menina, que eu atendi, ela veio, com uma bonequinha, aquelas bonequinhas, bonitinha, noirinha, e a bonequinha, só tinha o primeiro corpinho, não tinha as perninhas, para baixo, e ela brincava, de bonequinha, e já estava, no quinto, parceiro sexual, para tu ter uma ideia, para você ver, como Satanás é, e eu me lembro, que eu passei, num lugar, pastor, e era uma encruzilhada, e ali, tinha, uma, uma obra, de feitiçaria, e tinha um peru, sendo enforcado, e a pessoa, enforcou o peru, com uma cinta, cinta de homem, assim, que vai na calça, e enforcou aquele peru, e pôs bem no sol, numa encruzilhada, e ali, tinha uma obra, de feitiçaria, né, as marcas, eram importadas, dos produtos, whisky, tudo que tu possa imaginar, era uma oferenda cara, Satanás recebeu, uma oferenda cara, e eu passei, por ali, e quando eu olhei, aquilo, me deu um temor, um temor, um temor, um temor, e quando eu voltei, era meu último dia, de atendimento, lá, quando eu voltei, o pastor daquele local, falou, irmão Lucie, tu acredita, que um homem, tirou, a sua própria cinta, do corpo, e se enforcou, no lugar do peru, e naquela hora, eu assentei, no meu coração, falei, Senhor, eu não sei, o que Satanás, está recebendo, para destruir, pais de família, para destruir, os nossos filhos, para destruir, casamentos, finanças, Senhor, seja o que for, o que ele está recebendo, eu me proponho, isso era em janeiro, eu me proponho, Senhor, toda sexta, durante um ano, mais ou menos, Senhor, jejuar, toda sexta, Senhor, eu vou jejuar, em favor, um propósito, diante de Ti, em favor das pessoas, que estão sendo vitimadas, pela obra de feitiçaria, irmãos, a primeira sexta, eu fui no banco, eu estava em jejum, eu fui no banco, e quando eu dei seta, para virar, alguém virou, atrás de mim, e era uma rua, que não tinha assim, pessoas, né, era uma rua, não muito movimentada, e eu vi, que três homens, estavam naquele carro, e ele deu seta, encostou, quando ele encostou, eu encostei, assim, parei o carro, não tinha mais saída, era, acabava a rua, acabava ali, o resto era casa, prédios comerciais, eu tinha que parar, e eu parei, quando eu parei, aquele homem, saiu do carro, e ele, com um olhar de estupro, ele veio, para cima de mim, e eu abaixei a cabeça, e falei, Senhor, pelo amor de Deus, me cubra com o teu sangue, eu sou mulher, Senhor, eu não tenho quem me defenda, eu estou sozinha, me cubra com o teu sangue, e ele deu a segunda volta, e quando deu a segunda volta, ele veio para entrar no carro, eu abaixei a cabeça, falei, Senhor, me cubra com o teu sangue, a poder no teu sangue, a poder no teu nome, na terceira vez, os que estavam no carro, ameaçaram de vir, e eu peguei, e falei para Deus, Senhor, me cubra, com o teu sangue, e ele desistiu, eu saí, quando eu voltei, ele tinha levado o carro, e o dinheiro do seguro, eu usei para fazer o trabalho lá, aí eu dobrei o joelho, fui lá falar com Deus, Deus, aquele carro valia tanto, eu não tinha seguro, eu gastei na tua obra, o Senhor, falou na minha boca, não usou ninguém, e falou bem assim, tu tens ideia, do valor, da minha palavra, que sai pela tua boca, tu tens ideia, do que eu fiz, naquele lugar, pela minha palavra, e pela oração do meu povo, tu tens ideia, do que é, a minha palavra, do valor da minha palavra, na tua vida, e tu vem me falar, de um carro, que vale tanto, e outra coisa, minha serva, não quero que fique, se lamureando, não quero que fique, dando uma de vítima, quando tu pegares, o meu altar, fale do meu amor, fale do meu poder, fale, que eu sou Deus, que posso, todas as coisas, Satanás, queria que eu acabasse, com o propósito, e eu entreguei, o meu propósito, fazendo B.O., e meus irmãos, fiquei sem carro, o duro, não foi ficar sem carro, o duro, foi ouvir o que eu ouvi, aí, eu, não é segredo, para ninguém, eu faço trabalho, com as crianças, molestadas, sexualmente, vítimas, da violência sexual, então, eu faço, esses tipos, de trabalho social, tanto, com crianças, com mulheres, e Deus, tem abençoado, irmãos, irmãos, havia uma mulher, e ela vivia, como um bicho, e, e, todo mundo falava, né, que ela era assim, que era assado, e um dia, eu fui lá, fazer um trabalho, num lugar, assim, bem difícil, e, eu fui lá, e, meu Deus, ela deu ordem, né, na época, ela deu ordem lá, para fazer um monte de coisa no carro, e eles macaquearam o carro, tiraram pneu, tiraram retrovisor, eu voltei lá, e fiz novamente o trabalho, eu já falei, que eu sou uma mulher, de propósito, desafios com Deus, e, aquela mulher, irmãos, ela, todo mundo falava assim, ó, já veio o psicólogo tal, psiquiatra tal, e ela não tem jeito, aí, eu fui em casa, e Deus falou assim, olha, invista nela, ela, é um vaso para mim, ela, vai ser a que mais, vai te ajudar, mas como, quando eu ia lá, ela usava palavras de baixo escalão, ela ameaçava de me bater, e um dia, eu fui lá, Deus me deu uma estratégia, levei vários brindes, montei um chá, e, fiz uma palestra, e chamei elas, e as pessoas daquela região, até, me escoltavam, as pessoas que, né, me escoltavam, até lá, e eu fui, e quando eu fui lá, ela rasgou a roupa dela, e falou assim, tu vem me falar, de felicidade, olha como está o meu corpo, na hora da violência sexual, ele arrancou os bicos do seio, e o corpo foi se reconstituindo, como dava, e eu coloquei a mão, pela bondade de Deus, e falei, olha, Deus falou para mim, que você vai ser uma mulher honrada, Deus falou para mim, que você vai ser um vaso, Anderimei, que esse povo vai ver, ainda vou ser honrada, casada, o Senhor falou para mim, ninguém falou, foi o Todo Poderoso, que me falou, e eu orei por ela, e Deus batizou ela, com o Espírito Santo, aí eu investi nela, mandei colocar os dentes, arrumei o cabelo, trabalhei com a autoestima dela, hoje irmãs, ela é uma das melhores regentes, do nosso círculo de oração, em Curitiba, é uma das pessoas que mais, me ajuda, era um ouro para Deus, era uma prata para Deus, Satanás queria ofuscar, Satanás queria matar, mas o Senhor, Deus, tirai, tinha um propósito, na vida daquela mulher, aí, só quero que você entenda, eu peguei e falei para Deus, Senhor e agora, e Nero estava chegando a Páscoa, irmãozinho, sem carro, meu Deus, não tinha condições, no momento, de comprar outro, e eu tinha tantos trabalhos, marcados, chão adentro, fui de ônibus, eu tinha trezentas crianças, me esperando, na época da Páscoa, para fazer um trabalho, e o que eu tinha, comprei todos os brinquedos, e voltei de ônibus, quando eu voltei de ônibus, pastor, tinha um grupinho, um grupinho de três, e elas não me reconheceram, e elas falaram assim, meu Deus, como Deus está abatendo aquela irmã Lucie, meu Deus, o Senhor está tirando tudo dela, aí aquilo, irmãos, ficou no meu coração, e eu cheguei em casa, pastor, ofereci todos, os brinquedos a Deus, os consagrei ao Senhor, e falei, Senhor, Tu és o Deus, que conhece o meu coração, muitas vezes, você sofre, não é porque você está fora, da direção de Deus, é porque você está, na direção, do Senhor, e quando passou, os irmãos, eu acho tão lindo, eu estava orando, para Deus assim, me dar um carro grande, que o Senhor, que eu pudesse pôr todos os brinquedos, que eu pudesse pôr roupas, e eu orando ao Senhor, e fui pregar, numa escola bíblica de obreiros, fui dar aula, numa escola bíblica de obreiros, e Deus falou comigo, pastor, usou uma irmã, e veio assim, minha filha, eu sei que Tu estás andando de a pé, eu sei que Tu estás andando de ônibus, eu sei que Tu estás sendo ridicularizada, mas eis que te digo, minha serva, não te preocupa, porque em poucos dias, eu vou colocar uma chave, na Tua mão, eu sou o Deus, que te contemplo, eu sou o Deus, que recebo o fruto do trabalho, das Tuas mãos, eu sou o Deus, que vou te surpreender, irmãos, passou alguns dias, eu recebi um telefonema, como Deus falou, a pessoa falava, e falou, irmã Lucy, irmã Lucy, a irmã lembra, de nós, há muito tempo, a irmã fez um propósito, de jejum e oração, para que nós viéssemos prosperar, para que Deus abençoasse a nossa família, há uns oito anos atrás, a senhora fez esse propósito, eu falei, eu me lembro, pois é irmã Lucy, nós estávamos aqui em casa, e o Senhor Deus, falou com o meu esposo, falou comigo, que era para nós dar um carro, para a irmã, ah, eu falei, o quê? é, para dar um carro, para a irmã, nós já escolhemos, ah, já escolheram, é, está lá na concessionária, só a senhora escolhe a cor, e quando eu fui lá, na concessionária, o homem falou, a senhora, a senhora Lucy Vaz, eu falei, sim, olha, o carro que a pessoa escolheu, a família escolheu para a senhora, é que, irmãos, o carro que eu estava pedindo para Deus, Deus me deu em abril, depois daquele trabalho, em maio, enchi toda aquela caminhoneta, e fui fazer o trabalho, do dia das mães, e o Senhor salvou, o Senhor batizou, com o Espírito Santo, não abra mão do teu ouro, não abra mão da tua prata, não abra mão, daquilo que tu está sonhando com Deus, irmãos, eu sinto, da parte do Senhor, sabe quando o Senhor Deus vai surpreender? Sabe quando o Senhor Deus está dizendo, olha, eu sei que bem radado está sondando, eu sei que bem radado está se armando, para tirar o teu ouro, a tua prata, o teu cajado, do teu legado, mas eu estou na vossa vida, alamanturimiandelemanai, eu velo pela tua prata, eu velo pelo teu ouro, eu velo pelos melhores, e teus filhos, eu velo pelos teus filhos, eu velo pelos teus netos, eu velo pelo sonho, da tua geração, eu velo por você, eu velo pela tua honra, eu velo pela tua família, eu velo pelas tuas finanças, eu velo pela minha palavra, o Espírito de Deus fala ao meu coração, Deus vai surpreender, Deus vai surpreender, Deus vai surpreender pessoas, neste lugar, talvez você está sendo ridicularizado, ridicularizada, por que tu não abriu mão do ouro, e nunca vai abrir mão da prata, que tu não abre mão, da promessa do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem falado, desde o tempo dos patriarcas, até o dia de hoje, bem radado e se une, e você lembra como o rei dos ciros, ele era em primeiro lugar, eles eram peritos, em tirar a visão, vamos relembrar, ele sondava quem eram os arqueiros, os arqueiros eram aqueles que iam na frente, e os escudeiros, e ele sondava, e ele sabia, que eles tinham que ter uma boa visão, por que era o que garantia a vitória, no nome do Senhor, e você lembra que bem radado, ele vazava, o olho, do povo de Deus, que ficava na frente da linha do combate, e ele vazava por divertimento, tirava a visão, e vazava os olhos, e organizava uma festa, para aplaudir e zombar, porque aqueles, tinham sido presa para ele, mas Deus estava vendo, você lembra, que bem radade, olha bem, amados, nós não estamos falando, dessa visão física, se eu não tiver visão, da palavra, se eu não tiver visão, para me portar, como esposa, se eu não tiver visão, como obreira, na casa de Deus, aonde eu vou parar, quantos perderam a visão, não tem visão apurada, da obra de Deus, não tem visão aguçada, da palavra de Deus, perdeu, perdeu, Satanás tirou, quantos pais, de família, perdeu a visão, da sua paternidade, filhos abandonados, pode ver, nascem crianças, mas não nascem pai, nascem crianças, mas não nascem mãe, quantas crianças, neste exato momento, estão morrendo, e nunca terão nota, de falecimento, por que são vítimas, de aborto, e malai, não há mais visão, da vida, as pessoas, podem ver, estão perdendo, cada vez mais, a visão, visão, visão do que é família, visão, do que é moralidade, visão, do que é ser servo, de Deus, serva de Deus, visão, do que é ser um homem, casado, uma mulher, casada, alai, anai, e me andele bachuri, anelai, bem, Gadade, fazia isso, ele era perito, O que é isso? O que é isso? O que eu vou fazer? Canta a la masturiana, la machéia Vou levantar aquele que está morto Canta a la masturiana, la machéia Vou fazer um revaleço Canta a la masturiana, la machéia Dos ministérios Canta a la masturiana, la machéia E vocês vão ver a minha glória A la masturiana, la masturiana, la machéia Assim que se segura Talvez você chegou aqui Se sentindo mais uma na multidão Mais um na multidão Tu não tem ideia Do que tu representa no reino celestial Tu não tem ideia Do que Deus pode fazer contigo Agora vamos analisar Qual era a outra coisa Que Ben Haddad era perito Ben Haddad era perito Em tirar a pele Ele olhava o povo de Deus Um povo que avançava Um povo que adorava a Deus Um povo que cultuava o nome do Senhor Que estava seguindo ordens expressas Do Todo Poderoso Ele olhava aquele povo De fidelidade com Deus E ele pegava aquele povo Lembra do que ele era perito Ele pedia A astúcia, a sagacidade De arrancar a pele E ele pegava do alto da cabeça A planta dos pés E tirava a pele Porque a pele Representa a proteção de um corpo E ele deixava no campo de guerra Sem pele Porque o primeiro inseto Que picasse Que mordesse A pessoa entrava em óbito Irmãos, Deus falou tanto comigo Você É a pele da tua família Você é a proteção da sociedade Na oração Quantas vezes o inimigo quer vir Com uma picadinha de pecado Para destruir Mas tu faz esse papel de pele Protege Protege a obra de Deus Protege a vida dos teus Quantas vezes Timai, oh mai Você perde a saúde Você perde o sono Muitas vezes você abdica De horas Do teu lazer Para ser a proteção Da igreja do Senhor Quem sabe você está neste lugar Não foi um inseto Que te picou Foi um escorpião Foi uma cobra Mas Deus está dizendo Tu és a pele Da minha igreja Tu és a pele Daquela família Tu és a pele Dos teus E não tem problema Para cada tipo de inseto Ou de cobra De escorpião Deus tem um antídoto Vamos concluir Ele travou uma batalha E ele falou Oh vocês não querem Abrir mão do ouro Vocês não querem Abrir mão da prata Vocês não querem Abrir mão dos melhores Dos teus filhos E das mulheres Ele trava uma batalha Irmãos No alto da montanha Por que na montanha Porque o povo de Deus Não fazia uso Dos tanques de guerra Ou dos carros de guerra Perdão Os carros de guerra E Ben Haddad Ele sabia subir a cavalo Na montanha E naquele tempo Nos primórdios Quando você subisse Para guerrear Para as coisas santas Do Senhor Que você fosse lutar Pelo ouro Pela prata Por tudo que era sagrado Você lembra Eu posso fazer uso Desse pedestal Posso? Dá para alguém trazer aqui? Ele sai? Se não Usando aqui Como se eu for Naquele tempo E até o dia de hoje É assim Tem que ser assim Só que Agora nos dias de hoje Não é visível É só em espírito Por que? Nos primórdios Quando tu fosse lutar Pelo ouro Quando tu fosse lutar Pela prata Quando tu fosse lutar Pelo teu legado Pelos quatro pilares Pelas mulheres Ou você fosse lutar Pelas coisas santas Do Senhor Nos primórdios Todo o povo O povo de Deus Tinha que levar Um estandarte E o estandarte Ele chegava a medir Aproximadamente Um metro e oitenta Para mais E o emblema Do estandarte Era Lutamos Pelo que é santo Lutamos Pela verdade Lutamos Por Deus A única coisa Que o povo De Deus Tinha Contra bem Radade O homem Que sabia Vazar os olhos O homem Que dominava Os cavalos Era exímio No domínio Dos cavalos O homem Que sabia Tirar a pele De um ser humano O homem Que tinha Os melhores Carros de guerra O que o povo De Deus Tinha Um estandarte E ele chama O povo De Deus Para a batalha E diz assim Olha O Deus De vocês Não é Deus de montanha Eu quero ver Se Deus Está com vocês E chama O povo De Deus Para a batalha Lá no pico Da montanha E você sabe Que a montanha Lá naquele Hemisfério É altíssimo Imagine Tu saber Que o inimigo Que é perito A única coisa Que o povo Do povo Do povo De Deus Quando sabe Que tinha Que subir A montanha Com o estandarte Joga o estandarte Na mão Abandona Os líderes Passa Para o lado De Ben Haddad Troca o estandarte Troca a lealdade E parte E parte Para aquilo Que não Era santo Parte Para o profano Partiu Para aquilo Que era Desleal Ai Ben Haddad E olha Que estava Tendo divisão No meio Do povo De Deus Que estava Tendo divisão No meio Dos líderes Que estava Tendo divisão Naqueles Que tinham Amizade Começa a rir Começa a zombar E começa a dizer Olha Vocês veem A mim Como dois Pequenos Rebanhos De cabra Mas irmãos Dois pequenos Rebanhos De cabra Com estandarte Na mão Não tem Para ninguém Não adianta Ter um monte E não ter Estandarte Quantos Largaram O estandarte Estandarte Sem emblema Não é Estandarte O Espírito De Deus Fala O meu coração Não se Preocupe Que eu não Vou expor Ninguém Quantos Largaram O estandarte Quantos Tem vergonha Do estandarte Quantos Faz mistura Entre o profano E o sagrado E quer vencer Como Quer ser usado Por Deus Como Quer ser abençoado Como Deus está falando Pega teu Estandarte Qual é o emblema Que tu luta Tu está com medo Do que E o Senhor Deus Ele começa A zombar Olha Vocês Como Dois Pequenos Rebanho De cabra Vem a mim Feliz É você Que quem sabe Está lutando Sozinho No teu lar Você que me assiste Você que me ouve Luta pela tua Prata Luta pelo teu Ouro Teu estandarte Ainda está na mão Alamanturimahai Quem sabe Alguém da família Perdeu o teu Estandarte Mas o teu Está na mão E Deus tem compromisso Com você Que segura o estandarte Deus tem compromisso Com a tua Prata Você luta Pelo que é santo Você luta Pela tua família Você luta Pelo que é justo Deus vai te honrar Quem sabe Você está sendo Escarnecido Zombado Deus está dizendo Eu tenho compromisso Com aqueles Que seguram O meu estandarte Estandarte da paz Estandarte da verdade Estandarte da santidade Da lealdade É o meu nome E sobe Quando sobe Sabe porquê? O povo ia chegar Cansado Com o estandarte Na mão E ele E aí O plano dele Era empurrar Com o dedo Abaixo Para o povo De Deus Rolar Da montanha Com o estandarte De tudo Para para pensar Olha a altura Que eu estou aqui Eu estou com o estandarte Da palavra Eu estou como profeta Do Senhor Se eu rolar Desse púlpito Toda a minha intimidade Será exposta Mas o Senhor Manda eu dizer Alguém Eu vou dizer Um obreiro Eu me dirijo A uma pessoa Do sexo masculino Tu não vai rolar Da montanha Abaixo Com o teu estandarte Só Deus sabe O que você lutou Para chegar na montanha Alamai E o Senhor E o Senhor Manda eu te dizer Não temas Alamanturimiand Elemahai Eu sou Deus Na tua vida E não és tu Que segura O estandarte Eu seguro Pela tua mão A tua força Está em mim A tua alegria Sou eu Emalamanturimahai Eu sou a tua fortaleza Eu sou o teu esconderijo Eu escondo A tua família Eu sou a tua proteção E o Senhor Deus Chega E impõe Respeito E todos Que seguravam O estandarte O Senhor Honrou E eles foram Vitoriosos Concluindo Abra De novo A tua Bíblia E vamos concluir Primeiro livro dos reis Capítulo 20 Olha uma orientação Da parte de Deus Para alguém aqui Primeiro livro dos reis Capítulo 20 22 E o 26 Então O profeta Eu estou como profeta De Deus Então o profeta Chegou-se ao rei De Israel E lhe disse Vai Esforça-te E atenta E olha O que has de fazer Porque no decurso De um ano O rei da Síria Subirá contra ti 26 E sucedeu Que Passado um ano Bem radade Fez revista Dos ciros E subiu A feca Para pelejar Contra Israel Deus usou O profeta E disse Corta ele Não acredite Nele Porque ele Porque ele vai Vim a ti E vai pedir Clemência Deus estava dizendo Ele vai voltar A dar paz Para você Corta ele Porque no decurso De um ano Ele vai ganhar Corpo Ele vai ganhar Aliado E ele vai subir Contra ti Só que o rei De Israel Ele não podia Fazer nada Também Sozinho Há coisas Irmãos Que é um grupo Que pensa Há coisas Que eu não posso Na minha casa Decidir sozinho Eu tenho um marido Eu tenho uma filha E tem coisas Que o Senhor Tira do nosso Caminho E chega Sabe aquilo Que Deus Já libertou Por que você Insiste Tu já não fez Um propósito Sabe aquela Amizade Que o Senhor Já cortou Aquele relacionamento Que Deus Já cortou Aquele assédio Aquele flerte O Senhor Já cortou O Senhor Já transformou Agora Eu e você Temos que manter O processo Da libertação Quantos O Senhor Da graça Se a fraqueza É sexual O Senhor Da graça Liberta Transforma Por que insistir Em ver cinco minutos De um site Ilícito De uma revistinha Com belos corpos Cultural Ou vice-versa Deus já cortou Deus está alertando Alguém aqui Retira teu pé Do laço Porque dentro De um ano A tua desonra Pode ser conhecida Pode ganhar corpo Pode te derrubar Derrubar A tua honra E Deus está falando Chega Hoje eu te dou Um livramento Chega Eu já cortei Dentro de um ano Ele ganha corpo Ele ganha aliado Mas havia um povo Clamando E ele trava Uma batalha E vem para o vale Ele atrai O povo de Deus Para o vale Encerramos Por que? Porque irmãos Benradada Era estrategista No vale Tudo que despencava Da montanha Pau Pau Pedra Animais mortos Rolava E ficava no vale E você lembra Que Benradada Era especialista Em produzir lama Artificial Ele fazia lama Por que? Porque ele queria Que o povo de Deus Jogasse o estandarte Na lama Não teria como se mover E ele trava no vale Porque o vale Ia ter lama No vale E toda pedra Que rolasse da montanha Todo pau Que rolasse da montanha Todo dejeto De animal Que rolasse da montanha O povo de Deus Poderia tropeçar Porque não poderia Largar o estandarte Mas Deus Usa o profeta E diz assim O mesmo Deus Que foi com vocês Nas montanhas Será o mesmo Deus Que descerá no vale E garantirá a vitória Qual é o teu vale? Quantas pocinhas de lodo O inimigo armou Não lodo do pecado Mas para afundar O ministério Que Deus me deu Lodo disso Lodo daquilo Mas nós seguramos O estandarte Deus está falando com você Eu vou descer Nesse vale De Bion de Lema Rai Eu te sustento Eu vou mostrar Que eu sou Deus Eu vou tirar Tua prata Do teu ouro Deste vale E vou mostrar Que aqueles Que seguram O meu estandarte Jamais ficarão frustrados Jamais ficarão Envergonhados Terminamos E o Senhor Deus Desce no vale E quando todos Achavam Que o povo Ia Perder a batalha Porque o vale Era difícil O povo De Deus Segurou mais Firme O estandarte Ainda E foram Vitoriosos E aqui Está A resposta Da parte De Deus Concluo Certa vez Quando a minha filha Passou na Universidade Federal Do Paraná Eu levei a minha filha No banho da lama É de praxe E aquela lama Artificial Ela respingou No meu rosto E com o sol Ela queimou Abriu fissuras Por 15 dias Eu não pude pregar Porque abriu buracos E chegou uma hora Que precisava fazer Enxerto Para que eu continuasse A pregar Deus falou tanto Comigo Depois que secou Ficou manchas Horríveis E pra tirar Não foi fácil Às vezes O lodo De uma perseguição De um ataque Do inimigo No coração De um dos meus De um dos teus Pode não te derrubar Pode não te atolar Mas pode abrir feridas E pode deixar manchas E Deus está dizendo Pega teu estandarte Hoje Levanta bem No alto Que eu desço Nesse vale E garanto Teu ouro A tua prata Teus sonhos Teu ministério Tuas finanças Tua honra Teu emprego Teu sustento Se coloque em pé Eu quero te chamar Vamos louvar Eu quero te chamar Com todo o respeito Do meu coração Com carinho Com temor De Deus Aonde está O teu ouro Agora Aonde está A tua prata Tem nome Tem sobrenome Será um edificador De famílias Será um edificador De reino Pode ser um edificador De sociedade De negócios Irmã Lucy Meu ouro está longe A minha prata Olha Está ofuscada Pela angústia Por vergonha Por tristeza Na alma Angústia De morte Não tem vida Traga aqui Teu ouro Traga aqui Tua prata Tua prata Você que segura Teu estandarte Qual é o emblema Tu luta Por uma família Tu luta Pelos sonhos Dos teus netos Pela tua geração Tu luta Pelo teu Profissionalismo Tu luta Pela tua honra Se esse é teu emblema Traga aqui Quem sabe A opressão A contrariedade A adversidade Quer que você baixe o estandarte Quer que você desista Você não aguenta mais subir montanhas Você não aguenta mais tanto vale Tantas pocinhas Que tu tens que pular Vem aqui Deus está dizendo De machuri Andelemarrai Eu garanto a vitória Eu operei no passado Continuo operando no presente E eu opero no futuro De machuri Quem sabe você enterrou o teu talento Por uma palavra indigesta Por um olhar Fulminante Por uma palavra Que não caiu bem Alguém traiu você Alguém passou Para o lado De bem radade Traga aqui agora Traga essa vergonha O Espírito de Deus Me revela Alguém neste lugar Que quer tirar A própria vida Vem aqui Tu terás vida E vida com abundância Sai amanai Ele vai além Tirimim Te me lava Se me rai Traga aqui o teu ouro Traga aqui a tua prata Posso fazer Quem sabe alguém falou O inimigo soprou Você não é digno De carregar esse estandarte Você não vai chegar A lugar nenhum Quem te disse isso Multidão de vozes Te falam o contrário Fique com o que Deus Você está falando pra você Tu és meu O que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Traga o teu vale aqui Você que me assiste Tu tá chorando pelo teu ouro Pela prata O teu emblema é familiar O teu emblema é sentimental O teu emblema é espiritual É ministerial Coloque o chão que Deus erga Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Os planos de Deus Eu quero chamar aquele moço lá Chama ele pra mim Ele vai fazer O melhor por mim Eu tenho uma mensagem de Deus Para você Você Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Os planos de Deus São maiores São maiores Que os meus Ele vai fazer Deus vai cumprir Os planos em mim Ele vai fazer O que Ele adora Eu tenho esse andar Se diferenciado para ti Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser O que eu posso ver Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus vai impor respeito na tua vida Deus vai impor respeito sobre o teu legado Quem é bem radade Diante do poder de Deus Levanta teu estandarte Levanta a mão com teu estandarte Eu quero ver teu estandarte Faça assim, balance o teu emblema Balance o teu emblema Emblema familiar Emblema dos teus filhos Do legado que a tua mãe te passou Que o teu pai te passou Imalaia, você vai passar por teus netos Amar Teus filhos serão abençoados Teus filhos são herança do Senhor Não é herança do mundo Não é herança da prostituição Não é herança do vício É herança do Todo-Poderoso É ouro do Senhor É prata do Senhor Se você puder Vire em direção A tua casa Não sei onde é Se você não sabe uma direção Mire para o altar Lembra Que os filhos São como flecha Na mão do valente Uma flecha tem que ter um arqueiro Você é o arqueiro Você já mirou para o altar? Já mirou para essas cadeiras? Já mirou para a honra? Talvez o vento do mundo soprou O que é soprar? Para que a flecha não chegue no alvo O Espírito de Deus O vento do Espírito de Deus Vai soprar Vai soprar nessa flecha E essa flecha tem alvo Pega teu sonho Quem sabe o inimigo Jogou teu sonho sentimental Familiar No lodo Ou quer jogar Pega aí agora O mesmo Deus Das montanhas É o mesmo Deus do vale Você não está só Neste vale de lágrimas Você não está só Neste vale de choro Você não está só Neste vale de labuda Deus é com você Deus é com esta igreja Deus é com os líderes Deste lugar Podemos orar Te ouro a mais Se você sentir de Deus De ficar perto da tua família Fique É teu ouro É tua prada É tudo que tu tens É o nosso bem A salvação Nossa família Timalai Se você sentir de Deus De abraçar Alguém Abrace Diga Vamos segurar firme O estandarte Eu estou do lado de você Eu estou do lado do que é justo Eu estou do lado do pastor Diga Eu estou do lado Desse círculo de oração Eu estou do lado Dessa orquestra Abençoada Eu estou do lado Do magná Rachalou Eu estou do lado Do orquidado Coral Do maestro Diga Eu vou ajudar você Segurar esse estandarte O teu estandarte Não vai cair Eu estou com você Deus é com você Deus dá ordem Aos anjos dele Ao meu respeito Ao teu respeito Ao teu respeito A respeito Da tua família Eu estou do lado Eu estou do lado Deus está neste lugar Deus está neste lugar Amanturimialai Você que tem um chamado Na palavra Aishomanamanassei Ademiondelebrassamiandelai Ergue teu estandarte Não abaixe por nada Não tenha vergonha Vem o que vier Diga Eu tenho um estandarte Eu luto pela minha família Eu luto pelos meus sonhos Eu luto pelo que é justo Vem a pastora Venha pastora orar Venha pastora Abençoar O seu rebanho Põe a mão Desça aqui Você loirinha Me permita Chamar de loirinha Desça aqui Deus tem um presente Eu vejo um pacote Descente de presente Descendo na tua mão Daionai Alamanturimia E quando tu desembrulhar Esse presente Tu vai dizer Só Deus pode fazer por mim Este presente é meu Desce do meu trono E ponho na tua mão Assim te diz o Senhor Deus está neste lugar Quem disse que essa igreja É fria Andurimialai Aqui tem poder de Deus Aqui tem a glória de Deus Aqui tem a presença do Senhor Aqui tem vitória da parte de Deus Aqui tem surpresa da parte de Deus Aqui tem ouro que Deus vai dar Aqui tem prata que Deus vai dar Aqui tem ouro que Deus vai usar Aqui tem prata que Deus vai honrar Línguas malditas Que tem se levantado contra este lugar Quem disse O Senhor é Deus que ouve O que nós não ouvimos Aqui tem compromisso com Deus Põe a mão agora no teu coração E o pastor da igreja Irá abençoar O seu precioso rebanho O povo de Deus Haverá surpresas da parte de Deus Muitas surpresas da parte de Deus Vamos orar Aleluia Maravilhoso Deus Eterno Pai Eu sinto a tua presença neste santo lugar Eu sinto mover do teu espírito neste lugar Eu sinto a ação do teu espírito neste lugar Senhor Começa, Senhor, a mover A operar maravilhas Derrama das tuas bênçãos sobre os teus filhos Deus eterno Vidas estão aqui Tu falaste nesta noite Vai ao encontro para fortalecer e renovar Vidas, Senhor, estão sendo restauradas Pelo poder que há no teu nome Eu creio, Senhor, eu creio Que nesta noite, Senhor Algo de especial, Senhor Tu tens feito aqui no nosso meio Ah, se cada vida pudesse entender o teu trabalhar nesta noite Se cada vida pudesse entender a tua manifestação e a tua operação Neste santo lugar nesta noite Se cada vida pudesse sentir, Senhor Aquilo que tu estás fazendo neste lugar, nesta noite Senhor, meu Deus Vidas que precisam da tua proteção Senhor, guarda, proteja Senhor, continue conosco a nós ajudar Estender as mãos de poder Guarda o teu povo Abençoe o teu povo Estende as tuas mãos sobre o teu povo Senhor, meu Deus Deus, nós te agradecemos Tu és minha vida Dê um abraço na tua irmã Dê um abraço no teu irmão E diga, não largue o teu estandarte Vá até o fim com este estandarte na mão Suba a montanha Desça a montanha Entre no vale E saia do vale com o estandarte na mão Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe E que Deus nos guarde Deus nos proteja Deus nos faça prosperar Ainda mais Deus nos abençoe No nome santo de Jesus Amém 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 Amém